Silvio Barsetti, repórter que durante muito tempo trabalhou no Estadão e está já há alguns anos no Terra, publicou uma informação de que Botafogo, Vasco e Cruzeiro podem ser salvos na construção, na criação de uma liga. Aquela liga que você sabe deve sair do papel para a próxima temporada, vai assumir o lugar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, em vez de ser organizado pela CBF, passaria a ser organizado pelos clubes. O título da matéria do Silvio Barsetti é Virada de Mesa Pode Salvar Cruzeiro, Botafogo e Vasco. No texto, o Barsetti explica que a liga de clubes poderia convidar os três para disputar o torneio de 2022. O que eu fiz? Entrei em contato com vários dirigentes de clubes que têm participado desse movimento da construção e criação da liga. Entre eles, alguns que lideram esse movimento. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani e o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Esses três têm um papel extremamente ativo. Somente o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, tem tanta ou mais voz do que esses três. O quarteto que comanda as conversas e as discussões é formado por esses dirigentes, além do Landim. O Thiago Escuro, do Red Bull Bragantino, também tem tido um papel importante. Mas me ative ao contato com o Belintani, com o Marcelo Paz, com o Júlio Casares. Também conversei com o André Sanches, ex-presidente do Corinthians e que recentemente participou de uma reunião em relação à construção dessa nova liga. O Sanches não tem mais ligação com o Corinthians, mas tem bastante experiência como presidente de clube. Trabalhou na CBF e também foi convidado para conversar e para debater. Enfim, os quatro dirigentes que eu escutei asseguraram, e eu ainda dei a oportunidade a eles, que respondessem em off. Ou seja, eu não falaria o nome deles caso eles não se sentissem confortáveis para dizer que de fato há algum planejamento para a volta de Botafogo, Vasco e Cruzeiro na canetada, no tapetão. Os quatro asseguraram que não havia necessidade do off e que cravaram que nem se discute a possibilidade de Vasco, Cruzeiro e Botafogo serem alçados à primeira divisão. Um dos argumentos de quem cogita essa possibilidade é de que com os três, a possibilidade de a liga atrair mais investimento, mais direitos de transmissão, mais cotas comerciais é a maior. Afinal de contas você reúne todos os grandes. Mas os quatro dirigentes com quem eu conversei admitem ou asseguram que nunca se falou a respeito disso. E que todos os clubes da Série B já sabem que se não subirem dentro de campo, não subirão na canetada. É importante lembrar que essa liga de clubes vai organizar a primeira e a segunda divisão. Então talvez ter Vasco, Botafogo e Cruzeiro na segunda divisão também seja algo atraente para alguém que organiza a liga. É a chance de você ter clubes grandes fazendo barulho na segunda divisão do futebol brasileiro. Pode ser ingenuidade minha, mas a partir da forma como esses quatro dirigentes se colocaram, eu vou tratar essa história como um grande boato. E vou descartá-la. Afinal de contas, se os caras querem ter alguma credibilidade, especialmente num novo projeto, fazer na base da canetada é algo que certamente vai desconstruir qualquer relação comercial positiva. E você? O que você pensa sobre essa história? Dá para confiar em dirigentes de futebol? Você acha que Cruzeiro, Vasco e Botafogo podem subir no tapetão na canetada? Porque dentro de campo a coisa está bem complicada. Cruzeiro na zona do rebaixamento para a Série C, o Botafogo distante da Série A e o Vasco com uma sequência de empates cada vez mais longe também do G4 da segunda divisão.